Hey gente, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui, ó. Agora a gente já começa a falar de Power Couple, né? O Big Brother na reta final, a Record espertinha que é, já vai colocar o programa. Como o Big Brother termina dia 26 de abril, a Record foi rápida e já bateu o martelo. Vai estrear no dia 2 de maio, uma segunda-feira, o Power Couple. Pra você que não sabe, a mesma sede que é feita a Fazenda, lá em Tapecerica da Serra, é o mesmo lugar aonde acontece o Power Couple. Só que o prêmio do Power Couple, ele é diferente. Sabe o que acontece? Não existe prêmio fixo. No Power Couple, cada vez que os casais vão apostando e juntando dinheiro, quanto mais eles acertarem, mais eles vão ganhar. Você sabe que nessa temporada aí, vai ter muita gente participando. E, aliás, muita gente já ganhou muito dinheiro com o reality da Record. Por exemplo, na primeira edição do Power Couple, o casal ganhador foi a Laura Keller e o Jorge Souza. Levaram pra casa 697 mil reais. Na segunda edição, Nayara Justino e Cairo Jardim faturaram 399 mil reais. Na terceira edição, Tati Minerato e Marcelo Galático levaram pra casa 303 mil reais. Na quarta edição, Nicole Balls e Marcelo Bimbi levaram pra casa 596 mil reais. E, na quinta edição, o Matheus Yurley e a Mari Matarazzo levaram 403 mil reais. E nessa aqui, hein? Quem vai participar? Quanto será o que vão ganhar? Então, ó, fique ligado que, a partir de agora, você já descobre quem serão os prováveis participantes dessa edição do Power Couple. E o primeiro casal fica com ele, direto do Globo Esporte. Ele que saiu do Globo Esporte, foi lá pra Fazenda e agora deve ser confirmado como um dos casais participantes do Power Couple. Cartoloco e Gabriela Augusto. E olha aí, vem mais polêmica por aí, viu? Lembra do Radibala do BBB? Pois é, o Hudson Nery e a Elizabeth Fagundes devem integrar a segunda vaga de casais do Power Couple. E aí, ó, Rogério Babão e Cláudia Baronesa. Talvez você não os conheça, mas eles são pais do MC Gui. Dizem que vem muita polêmica por aí. E por falar em gente famosa e gente conhecida, ele que foi ídolo da Fiel, Dinei, com sua namorada, Erika Dias. E vem ele que também fez muita novela na TV Globo, participou de A Fazenda e é filho do Mussum. Mussumzinho e Caroline Menezes devem também integrar o Power Couple de 2022. E olha o Vitor Percoraro aí. O Vitor fez muita novela, fez novela inclusive no SBT, fez novela também na Record TV, participou da Fazenda. E agora, junto com a Renata Miller, a sua esposa, eles vão participar do Power Couple Brasil. E olha, tem também João Haddad e Luana Andrade, esses aí que vocês estão vendo, casal bonito, hein? E por falar em casal bonito, coloca aí Ivi Moraes, ex-participante do BBB, e o Fernando Borges também deverão encarar esse reality show de casais. E eu espero você, hein? Não vai perder a hora. De segunda a sexta, oito e meia da manhã, no horário de Brasília. Estamos juntos, misturados, aqui pra gente falar sobre tudo o que anda acontecendo no mundo dos famosos e nos bastidores da TV. Eu te espero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho